Saudações águias! Meu nome é Rogério Joaquim e vamos trazer fatos curiosos que aconteceram em algum momento ao longo do tempo no dia 16 de junho. No dia 16 de junho de 1799, Gauss recebeu seu PhD aos 22 anos para sua dissertação dando a primeira prova correta do Teorema Fundamental da Álgebra. A exigência habitual de um exame oral foi abandonada. No dia 16 de junho de 1902, Bertrand Russell escreveu a Gottlob Frege para dizer que em seu Grundgesetz der Arimetic há apenas um ponto em que encontrei uma dificuldade. A dificuldade era a antinomia de Russell. Em 22 de junho de 1902, Frege respondeu com característica honestidade científica que sua descoberta da contradição me causou a maior surpresa e, eu quase diria, consternação, pois abalou a base sobre a qual eu pretendia construir a aritmética. Eminência 16 de junho de 1947. Patente NIAC registrada. O integrador numérico eletrônico e computador foi o primeiro computador eletrônico de uso geral. Gostou do vídeo? Nos siga nas redes sociais. Em Arroba Rogério Joaquins Forte abraço! E te vejo na aula!